Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados para o mês de setembro, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para não perder nenhum conteúdo do Bulldog Nerd, né? Galera, a gente preparou aqui uma lista dos games e lançamentos aqui mais aguardados para o mês de setembro. Lembrando que essa é a lista dos games que a gente mais está aguardando, então confere aí, ó. Já no dia 1º de setembro, a gente separou a DLC Stone Thorn do The Elder Scrolls Online, que está saindo para Playstation 4, Xbox One, e há alguns dias essa DLC já saiu para PC. Bom, e aí nessa DLC a gente vai poder seguir a aventura em Skyrim, né? Que começou esse ano no The Elder Scrolls Online, e a gente já trouxe a expansão Greymoor aqui para o canal, né? E agora nessa DLC a gente vai ter duas Dungeons novas, né? Além de missões ali, itens e equipamentos novos, e a gente deve trazer essa DLC em live aqui no canal. E aí no dia 4 de setembro tem o lançamento de Marvel's Avengers para Playstation 4, Xbox One, PC e Stadia. E esse é um game que a gente está esperando bastante, ainda mais depois de jogar a demo no passado lá na BGS, né? E a gente curtiu bastante a experiência, né? Olha, para quem curte um game de ação ali com alguns elementos de RPG, e uma temática de super-heróis, né? Vale a pena dar uma conferida no Avengers, porque a gameplay, ela está bem divertida, né? E já tem vídeo de gameplay da beta aqui no canal, e vai rolar a série completa do Avengers nas lives aqui no Bulldog Nerd. E outro game que vai sair nesse dia também é o Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 para Playstation 4, Xbox One e PC. E essa é uma dica para quem é muito fã, né? Da franquia Tony Hawk, ou para quem quer conhecer a experiência de um bom game de skate, né? A gente já pôde testar a demo do Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, e deu para ver que a jogabilidade está muito legal, ela está boa demais, né? E o game, ele está muito viciante, viu? Só ali na demo, na mesma pista e com o mesmo personagem, já dá para passar ali umas horas treinando, e eu estou bem curioso para ver como é que está a versão final do game. E quem quiser conferir, vai ter gameplay aqui no canal. Bom, aí no dia 15 de setembro vai ter o lançamento do PES 2021 para Playstation 4, Xbox One e PC, só que esse PES aqui, ele é basicamente uma atualização do PES 2020, né? Vai ter uma atualização ali dos times com o elenco atual, porque a Konami já disse que está focada no desenvolvimento do PES 2022, né? Mas fica igual aqui a dica para a galera que curte o PES, curte a franquia, né? E gosta de um game de futebol. Bom, aí no dia 25 de setembro tem o lançamento do Mafia, a edição definitiva, que vai sair para Playstation 4, Xbox One, Stadia e PC. E esse é o remake de um game de 2002 que eu era fã demais. Ele é uma espécie ali de GTA, mas tudo ambientado a partir dos anos 30, né? Naquele período dominado pela máfia nos Estados Unidos, né? Pelo que deu para ver, o remake está de altíssima qualidade e os desenvolvedores recriaram a cidade de Lost Heaven totalmente, né? Essa cidade é uma mistura ali, em meio de Chicago, Nova York, Los Angeles. E a ambientação do game original era, assim, maravilhosa, né? Eu adorava ficar, às vezes, passeando de carro pela cidade ali, curtindo um jazz no rádio. Então é um dos remakes que eu mais estou esperando, né? E quem quiser conferir o game vai ter a gameplay completa aqui no canal. Bom, aí no dia 30 de setembro tem o lançamento do Baldur's Gate 3 para PC Stadia. E o game vai sair esse mês, só que em acesso antecipado, né? Ele já está sendo bastante esperado pela galera que curte RPG de ação por turnos, né? E o Baldur's Gate 3 é um prequel, né? Dos primeiros games da franquia. E aqui a gente vai conferir uma história ambientada nos reinos esquecidos, que é o mundo do Dungeons & Dragons. E para esse acesso antecipado, os desenvolvedores comentaram que a gente vai ter entre 20 e 25 horas de gameplay. E aí, galera, o que vocês acharam dessa lista de games que a gente mais está aguardando agora para o mês de setembro? Comentem aqui embaixo para a gente saber a opinião de vocês. E não deixem de conferir as nossas lives, que rolam sempre de segundas a sábados, à noite, aqui no canal, né? Galera, valeu aí e até a próxima! Tchau, tchau!